E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre o Arco do Trem Infinito de Kimetsu no Yaiba. Estamos no episódio 4, mais ou menos na metade do arco. Dito isto, vamos ao vídeo logo após a intro do canal. O episódio começa com a criança que adentrou no território do inconsciente de Tanjiro. Ele está sendo guiado por personificações do coração de Tanjiro. São criaturas pequeninas e inofensivas como um bebê. Tudo no inconsciente de Tanjiro é muito claro, limpo, sereno e pacífico. Ao andar um tempo, eles chegam ao núcleo do espírito. A criança não entende por que as criaturinhas o levou até lá, sendo que ele busca destruir este núcleo. A criança fica de joelhos, sem reação. Foi nesse momento que Tanjiro se cortou com a espada a fim de despertar. No inconsciente, abre um abismo e a criança cai, mas é pega durante a queda pela criaturinha de antes. A criança que está no inconsciente de Inosuke continua à procura do núcleo sem sucesso, enquanto foge de Inosuke que a persegue. O território do inconsciente dele é como uma caverna subterrânea, um ambiente natural e hostil. A criança que está no inconsciente de Zenitsu está completamente no escuro e tem grande dificuldade de encontrar o núcleo, além de também estar fugindo de Zenitsu. Tanjiro finalmente desperta do sonho após se cortar fatalmente no pescoço. Ele acorda assustado, verificando se teve danos reais em seu corpo. Tanjiro fica aliviado ao ver que Inesuko está bem e percebe que os outros ainda estão dormindo. Em suas observações, ele repara que há pessoas desconhecidas e que estão conectadas a seus amigos por cordas. Ele também repara que sua corda está rompida. Além disso, também percebe que há um cheiro sutil de demônio na corda e reconhece que é o mesmo cheiro da passagem. Ele então descobre como e quando foram colocados para dormir pelo demônio. Por algum motivo, Tanjiro sente que não deve cortar as cordas com sua espada. Em vez disso, ele pede que sua irmã Nezuko queime as cordas como fez com ele. E assim ela o faz. Porém, queimando as cordas, Zenitsu e Inosuke não acordam, mesmo com Tanjiro os chamando. Enquanto está distraído, ele é atacado por uma criança, mas consegue se desviar a tempo. As outras crianças também acordam, mas uma delas se recusa a lutar. A que estava conectada com Tanjiro. Ele apenas fica parado em prantos. A menina reclama com ele por não fazer nada para ajudar. Sem cumprir a ordem que lhes foi dada, não podem voltar a dormir e sonhar como tanto querem. Tanjiro percebe que eles não estão sendo controlados pelo demônio, mas que estão sendo manipulados por ele. Que se aproveita da fragilidade dos corações para tirar vantagem dos outros. Tanjiro se desculpa com ela, pois tem que lutar. E as nocauteia, com um golpe na nuca. Tanjiro se compadece, pois entende o sentimento. Ele próprio gostaria que toda a tragédia de sua vida não passasse de um sonho. O menino que estava no inconsciente de Tanjiro agradece por tê-lo ensinado uma grande lição de vida. Mesmo Tanjiro não estando ciente de ter feito isso. Tanjiro abre a porta do vagão e sente um cheiro fortíssimo vindo dos vagões à frente. Ele se impressiona de como pôde dormir numa situação como esta. Ele segue em frente pela cobertura, em direção ao demônio, e pede a Nezuko que acorde os outros. Ao se encontrar com o demônio, este indaga o motivo de Tanjiro ter despertado. Já que ele estava tendo um sonho agradável. O demônio poderia ter feito Tanjiro reviver o fatídico dia em que sua família foi assassinada no sonho. Mas em vez disso, ele decide que da próxima vez vai fazer Tanjiro sonhar com que seu pai esteja vivo. Mas ao contrário do que parece, este demônio é tão cruel quanto os outros. Depois de fazer a pessoa sonhar com o paraíso, ele as leva para as profundezas do inferno, fazendo as pessoas caírem no pior pesadelo de suas vidas. Pelo prazer de observar a expressão facial de desespero das pessoas. Ele revela também o segredo por trás de sua técnica a longa distância. A tinta das passagens estava misturada com o sangue do demônio. O feitiço é ativado assim que o cobrador fura as passagens. Tanjiro se ira contra o demônio pela audácia de invadir o coração das pessoas e brincar com seus sentimentos. Ao sacar a espada, o demônio percebe brincos na orelha de Tanjiro. O demônio se alegra ao perceber que quem está diante dele bate com a descrição que recebeu de Muzan, que mandou que mataste este e o primeiro pilar primeiro. Ao cumprir esta ordem, ele espera receber mais sangue de Muzan, aumentando assim sua força a ponto de desafiar um demônio superior e ao derrotá-lo num duelo, tomar seu lugar. Afinal, ele está em busca de status. Tanjiro parte ao ataque e o demônio também. Em seu primeiro golpe, ele faz Tanjiro dormir. Mas antes de cair no chão, Tanjiro desperta e continua a ir pra cima. O demônio repete a sequência de golpes e Tanjiro continua dormindo, despertando e avançando como antes. O demônio chega a se perguntar por que seu golpe não está funcionando, mas logo percebe que na verdade está funcionando sim. Porém, Tanjiro, cada vez que é golpeado, quebra o feitiço, tirando a própria vida no sonho. O demônio se impressiona com a tenacidade de Tanjiro ao fazer tal coisa, mesmo que seja apenas num sonho. Na tentativa de pará-lo de vez, o demônio faz Tanjiro sonhar com sua família morta, lhe julgando e culpando por não tê-lo salvado. Em vez de pará-lo, esta tentativa surte efeito contrário. Tanjiro se enfurece pelo insulto à sua família e acaba cortando a cabeça do demônio num golpe. Porém, para sua surpresa, o demônio não morreu. Isso porque o corpo que Tanjiro cortou não é o verdadeiro. Enquanto todos estavam dormindo, o demônio se fundiu com o trem, fazendo todos os passageiros seus reféns e alimento. Tanjiro sozinho não pode fazer nada. O demônio emerge pra dentro do trem. Tanjiro corre em direção de seus amigos para acordá-los. Bem nesta hora, Inosuke acorda com a ajuda de Nezuko, cheio de energia e pronto pra lotar. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, por favor deixe seu like. Se quiserem ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti